Galo, Galo e Giovani, Mancini e Magno Alves, depois o Leleu, entrou no lugar do Bernard e treinou também o técnico Dorival Júnior só define o time amanhã o time ainda não está definido, primeiro eu tenho dois jogadores ainda em observação que são Mancini e Magno vocês observaram bem que não fizeram ainda um trabalho um pouco mais dinâmico mais apurado, até porque nós ainda temos mais um dia para uma recuperação então, talvez seja a primeira vez que eu vá esconder um pouco ainda não me definir com relação à equipe, e ainda tenho algumas dúvidas, principalmente em razão da situação dos dois jogadores O jogador Mancini que foi poupado durante a semana fez esse treinamento coletivo e também fala da sua condição para o jogo Depois que eu tive aquela recaída muscular no jogo contra o América trabalhei com bola somente hoje, apesar dos trabalhos que eu tenho feito dentro da musculação mas é um trabalho completamente diferente e hoje participei desse trabalho tático, me senti super bem a dor sumiu eu queria aproveitar e agradecer ao departamento meio do Atlético e duas pessoas em especial que geralmente não aparecem, que são os fisioterapeutas o Franklin e o Guilherme são duas pessoas que estão todos os dias fizendo tratamento de manhã à tarde eu ia embora daqui a 10 horas da noite junto com o Magno então fizemos um trabalho muito bom visando essa recuperação e graças a Deus conseguimos essa recuperação e amanhã vai pronto o final e tenho certeza que não vai ter problema algum vou continuar tratando durante todo o dia para que eu possa entrar nesse clássico a mil por cento Felipe Souto também treinou, está confirmado no time e fala da sua expectativa para o primeiro clássico eu sempre sonhei em estar primeiro no profissional de Atlético esse objetivo eu venho conquistando com o meu esforço mas os sonhos não param por aqui pretendo concretizá-los à medida que o tempo for passando e que for mostrando minha competência essa semana de clássico é uma semana diferente especial até porque é uma final é uma decisão a expectativa é grande e espero ser feliz nessa primeira batalha contra o Cruzeiro Galo, Galo